Música 880, composição Ricardo Tauferi Henrique Araújo Sem cama bagunçada Dois insatisfeitos antes de pegar a estrada Nós que sempre fomos Ouvidos por ter pra onde ir Quem é 880 não tem como discutir Apaga essa conversa e vem sem medo Eu te prometo a dar nosso segredo Liga pro Uber, larga o celular Compre o nosso vinho se comigo quer falar Liga pro Uber, larga o celular Compre o nosso vinho e vem me amar Ah, compre o nosso vinho e vem me amar Ah, compre o nosso vinho e vem me amar